Música Galera, todo mundo na fila Se eu ver alguém na parte da esquerda Outra passando Foi bom Eu tô gravando também Eu gravei também Gravei ele parada Live record de banho Ok, amigão Cuidado aí, galera Se vir um cara aí vai bater Cuidado aí, galera Se vocês gostaram do vídeo Inscreva nosso canal Clica no botão gostei E clica aqui no sininho Pra receber Nessas notificações, ok? Tudo de bom!